Elis Lane Mourinho, filha do Bang e da Lisa James, estava feliz sim no casamento da mãe. Algumas imagens que circulavam nas redes sociais delegavam que a Elis Lane não se encontrava feliz devido ao casamento da Lisa James e do Nelo. Isso para dizer que é uma pura mentira, a Elis Lane sim está feliz e radiante pelo casamento da Lisa James e do Nelo dos Santos. E aqui estão as imagens reais da Elis Lane no casamento da sua mãe. Confira. Já, aliás, até sempre no princípio a tomar conta deste lado, mas agora, já eles vão lhes mostrar, não sei, mas vão lhes mostrar que são casados, não é? Aos convidados pedimos que se mantenham nas posições em que se encontram, pois em poucos minutos... Para mais informações como estas, inscreva-se no canal Dário Almeida e fique ligado para mais novidades. Dê um gosto e inscreva-se.